Nesse vídeo nós iremos jogar o jogo da vida atualizado versão 2.0 Agora nós podemos se casar, isso mesmo Então assiste esse vídeo até o final pra descobrir tudo o que aconteceu Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal No vídeo de hoje estamos aqui novamente No jogo da vida Jogo da vida? Dessa vez você vai jogar o jogo da vida comigo E dessa vez eu fiz uma atualização no jogo da vida, você acredita? E qual atualização é essa aí que eu não sei o que eu quero saber É o seguinte, agora a gente pode casar Ah, tem que ir embora, Júlia, sabia que eu não quero casar? Agora a gente tem maridos espalhados pelo nosso jogo da vida Como que eu vou embora? Uiii, não vai Então não tem pra onde fugir, literalmente Tem que viver mesmo É, exatamente Então hoje nós podemos casar aqui no jogo da vida Vamos ver quem vai chegar falido Quem vai chegar rico lá no final Ah, espero que eu já rica Quem vai ter muitos filhos, muitos pets Porque é o seguinte, vai que ainda não assistiu o jogo da vida aqui no canal Funciona da seguinte maneira Tem casa aqui pra gente parar e ficar uma rodada sem jogar Temos filhinhos para adotar Cada filhinho e cada pet vale 5 diamantes, tá bom? Tá, e onde eu tenho esses diamantes, hein, Júlia? Hã? Eu tinha que ter pego os diamantes? Não, a gente começa sem nada Nada Nossa, aí quero ver se já cai agora já aqui, ó No filho Aí o que eu faço? Já fico devendo, já? Não, não Não tem que pagar O filho ganha diamante Você não ganha, né? Mas tipo, ele é tipo um patrimônio Ah, tá Porque filho é despesa, né? No final das contas, lá no final Diz a minha mãe Que eu sou a maior despesa da vida dela Que filho dá despesa Mas não, aqui não O filho é uma bênção O filho é bênção São bênçãos aqui E aí tem o quê? O casamento O casamento não é uma bênção aqui nesse jogo É mais despesa Por quê? Cada casamento aqui, ó Você casou, pague 5 diamantes E pela cerimônia eu fico devendo, tá? Eu prefiro ficar devendo, minha mãe Pode ter mais de um marido? Pode Não Então, é isso Acontece Nossa Tem que aturar mais de um marido ainda? Tem que pagar ainda? Porque ele não paga Tem que pagar E aí ao longo do jogo Nós temos os casas Que dão dinheiro Ganham dinheiro Dá trabalho E mais diamante Menos diamante E é isso Vamos que vamos começar Vai que bora Ó, vamos fazer o seguinte Eu sempre faço isso antes de tudo A gente vai ver quem tira o número maior Pra ver quem vai começar, tá? Tá Então eu vou tirar pra você aqui Vou girar o dado E caiu 6 Hum, caiu 6 Ah, já ganhei Tem um dado só, tá? Tem um dado só Só um, tá? Hum, agora eu Caiu 6 também Então vamos de novo Ah, não acredito Tá viciado Você, você Caiu 3 3 E agora eu 2 Ganhei Então vamos lá Vou jogar pra vocês Ó, que são de 3 casas 3 casas Tá, peguei meu carrinho aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos ver, hein? Amarelo aqui E isso aqui, ó Novo emprego Construtora, você virou pedreira Ah, mas agora tem dois diamantezinhos É, dois diamantes Muito bom Agora eu Ando uma Fica uma rodada sem jogar Não acredito Já comecei com Lembrando que É bom a gente estar na frente Por quê? Porque É Se eu passar Se você passar na casa Pegar os filhos, por exemplo Se eu passar de novo Já era Não tem nada, entendeu? Não tem mais Pegou o dinheiro Depois eu passo de novo Não tem nada no baú Não tem nada, entendeu? Então é bom Hum, tem jeito Então vamos lá Você joga duas vezes Ando de duas casas, Ox Duas casinhas? As Ox Vai casar Ah, não, mano Não, moça Eu não quero casar contigo Tá, então Tem que casar é cinco, né? É Você tem dois Então você pega três carnes podres Que equivalem ao sal do devedor No caso, né? Tá, peguei três Então vai, você anda agora Cinco casas, Ox Porque você joga de novo Contrate seu marido aí Pra ele te seguir Tá, contratei Tá, uma Agora Um, duas Três Três Cinco Cinco Tem certeza? É Deixa eu ver Tava em qual? No azul claro, né? É Uma Dois Três Quatro Cinco Aqui, ó Ah, é o filho Então agora você teve dois filhinhos Caso, teve dois filhinhos Dois filhos Mas e cadê meu diamante? Não ganha O diamante só é que vale O filho só é que vale Ele é Ele é Patrimônio Por quê? Porque a gente não pode O filho não vale dinheiro, né? Eu já tô devendo o meu casamento Entendeu? Agora eu tenho dois filhos pra criar Exatamente, mas a conta bancária é diferente do seu patrimônio É diferente de você ter o filho aí, uma casa, o carro Mas tá devendo, entendeu? É, eu tô igual a minha vida é verdadeira Brincadeira Vai, eu agora Eu jogo Vai, hein, Júlia Duas casas Ah, mentira Onde que você caiu? Nossa, nessa aqui eu já tô vendo que eu vou terminar como? Pobre, porque eu parei na casa do que você já parou Vai, Júlia Vou dar quatro casas Nossa, Júlia, você tá azarenta hoje, hein? Tô Vai Uma Dois Três Quatro Ainda bem que eu não peguei o cachorro Ganhar um diamante Beleza Aí se você tá devendo, você deixa uma carne podre Ah, é? Tem que deixar uma? É, deixa uma carne, não pega seu diamante Você deixa só carne, você não tá devendo Ah, tá devendo isso É, entendeu? É assim que funciona o negócio Vai, eu ando duas casas Vai, uma, duas Ah, de novo, Júlia? Mano, de novo eu parei na casa do que você já foi Seis, anda seis casas, ó Nossa, agora Dois Uma Duas Três Quatro Cinco Quatro Seis Seis Verde Ah, mano O que que é? Eita, que beleza Um, dois Três Aí deixa dois aqui e dá os meus negocinhos aqui Beleza É Paguei minha dívida Ô, Glória Eu ando três casas Um, dois Ah, não Não é possível Ah, não, você não caiu de novo, né? Ai, meu Deus Você tem contas para pagar Gaste um diamante e eu fico devendo Muito bom Boa Tá devendo já, Júlia? Tô devendo Tô devendo Já nunca ganha e já tá ganhando Anda seis, anda seis Nossa, que beleza Calma aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mais filhos, velho Três gêmeos Meu Deus Meu Deus do céu Eu já tenho cinco filhos É isso mesmo Eu Ando três casas Um Ah, mano Não consigo Não, não Um, dois, três Ah, eu acho que eu consegui um emprego aqui Pelo menos Ah, virei jogadora de futebol, tá? Ah, e ganha quanto aí? Ganha três diamantes Mas eu tava devendo um Virou o mestre Agora eu tô tendo dois É, virei o mestre Respeito Amizou dez argentina Anda duas casas, Ox Tá Um Dois Beleza Dois Mais três diamantinhos pra mim Eu ando dois Ah, ó Consegui dois pets E o pet ganha dinheiro ou é só patrimônio? Pet é patrimônio também Patrimônio Entendi Então vai, vocês, Ox Anda Cinco casas Um Dois Três Quatro Ah, não Cinco Finalmente Nossa senhora Eu tô aqui atrás Olha aqui Olha quanta gente tem aqui, ó Ai, eu acho que tu já passou nessa casa Vê Ah, tu já passou Ah Já que de novo, vai Vai, você Eu quatro, né Você tá parada Um Dois Três Quatro Olha, ó Tive um filhinho Ah, tava na hora, né Já tenho cinco Tu já tem cinco Não, um, dois, três, quatro, cinco Minha chance é passar lá nos quadrigêmeos agora Cinco Vai Eu dá três, Ox Vai Um Dois Três Pera que eu te dou uma rézinha aqui Casa verde Casa verde é ganha diamante Ganha diamante Sete diamante já Tô rica Ah, eu Filhinho, vocês podem escolher o que vocês querem Casas Tchã, 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 tchã Um Dois Três Quatro E aí, o que que é? Ganhei dois diamantes Vai, tá bom, tá bom Você Anda seis casas, Ox Um Dois Três Quatro Cinco Nossa Ficou agora no James ali, ó No quadro Estourou, Ox Meu Deus do céu Ganhei A chance de ganhar esse jogo Cara, vocês tem noção, Julia Que eu tô Vou abrir um orfanato aqui agora É uma creche Nove filhos, velho Tô abrindo uma creche aqui agora Nove filhos, Ox E um marido ainda Meu Deus do céu Nossa, tô parecendo que ele é do antigo cantor Eu, 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 eu Ando cinco casas Um Dois Três Quatro Ah, mano Pelo amor de Deus Que que é, de novo? Tá, ganhei um emprego Ganhei um emprego de segurança Já é bom, vai Executiva de sucesso Mano, olha isso daqui, velho De tanto de filho É uma filharada Anda duas casas Beleza Uma, duas Olha, vai casar Vou não Um, dois, três, quatro Cinco diamantes Ô, beleza Jogo bom, hein Eu Ando cinco casas Tá Um Dois Três Três Quatro Ah Ih Deixa eu ver Você caiu num golpe Pague três Já vai Desampar Ah, não Ei, Júlia Tadinha Paguei Vai Você anda seis casas E acabou Ganhei Já ganhei Então Calma Eu ainda tenho chance De pegar dois filhos E um cachorro Já cheguei então aqui já Eu já tenho Dois cachorros E Ó, eu tenho chance Calma lá Ó, o Johnny Junior Ele tá meio bravo, hein Um Ah, não Não perdi os desses Dois Três Quatro Ih, perdeu Ó, vai ter que casar agora Ando cinco Um Dois Perdeu Três Quatro Cinco Agora Acabou a rodada sem jogar Mas você não tá jogando Então eu ando uma casa Era pra eu ter pego os quadrinhos Júlia, Jusafo Agora de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Acabei Nossa, acabei Falindo Olha isso daqui Olha isso daqui Olha que família feliz Mano, você tem quantos filhos? Nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove filhos Nove filhos Então Você Tem Quarenta e cinco Mais quantos diamantes? Doze diamantes E um marido Cinco Seis É cinquenta e sete diamantes De patrimônio Cinquenta e sete diamantes Você tem E eu tenho quinze, né Porque eu tenho dois cachorros E um filho E mais três Eu tenho dezoito Perdeu Perdeu Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquei pra trás dessa vez Não tive um filho Morri solteira Não casei Mas é isso Deixe seu like Se inscreve Ative o sininho Se inscreve no canal da Zox também Dá tchau aí, Zox Tchau, gente Valeu Falou E tchau E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho